Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Caio Carolina aqui para mais uma aula, né? Hoje nós vamos ver a Lei Geral de Proteção de Dados, tá senhores? Com vistas à Polícia Penal de Goiás, tá? Banca OACP. Hoje nós veremos, senhores, boa parte dessa lei, tá? Gostaria de convidar os senhores agora para esse encontro aqui. Nós veremos boa parte dessa lei. Segundo meus cálculos, aquilo que nós vamos ver hoje, basicamente, cobre 70% das questões a respeito desse tema, tá? Então é uma boa aula, se o intuito dos senhores for revisar, se o intuito dos senhores for criar uma primeira base, tá? São aproximadamente 70% das questões versam sobre esses 10, 11 primeiros artigos aqui que a gente vai ver aqui nessa aula de hoje, tá? Antes de mais nada, gostaria de pedir aos senhores que se inscrevam no canal, tá? Deixe seu like aqui no vídeo, tá? Comentem aqui embaixo também sugestões, críticas, né? Elogios também, tá? E ative o sininho, tá? Para vocês estarem sempre recebendo novos vídeos, tá? A respeito de novos temas aqui que, porventura, a gente vai fazer vídeo, tá? Como eu sempre digo, o nosso interesse é democratizar a educação, democratizar o acesso à informação, e nós contamos com a ajuda dos senhores. Nós estamos aqui pelos senhores, tá? Nós queremos ajudar os senhores a alogar isso, a conseguir o sucesso aí que os senhores tanto desejam, né? Dentro do mundo dos concursos públicos. E em especial hoje, né? Dentro do concurso da Polícia Penal do Estado de Goiás. Tenho certeza que os senhores vão, após essa aula aqui, estarão muito mais direcionados e muito mais preparados para chegar lá e fazer uma grande prova, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Caio Carolina. Eu sou policial penal aqui no Estado de Minas Gerais, né? Inclusive. Exerço esse cargo já há algum tempo. Já passo em outros concursos também. E ainda estou concurseiro, assim como os senhores. Então, como eu sempre digo, eu conheço as lutas que os senhores passam. Então, eu não posso entregar menos do que tudo aqui de mim aqui hoje para tentar fazer, elucidar os senhores, mostrar aquilo que tem maior chance de cair na prova dos senhores e aquilo que tem, eventualmente, menos chance, tá? Contem comigo naquilo que os senhores precisarem e tamo junto. Sem mais delongas, vamos começar, né? Lei Geral de Proteção de Dados, tá, senhores? Essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. inclusive nos meios digitais por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, tá, senhores? Então, é feito pessoa natural, pessoa jurídica, tá? Então, senhores, na verdade, essa lei vem para explicar como os dados deverão ser tratados e protegidos, tá? com vistas, aqui como a própria lei já fala, com vistas ao direito a... opa... com vistas ao direito a privacidade e ao livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. acho que todos concordam que a privacidade é um direito fundamental essencial, né? para a vida em sociedade aí, tá? Ainda mais nessa sociedade em que tudo é informação, tudo é filmar, tudo é divulgar nas redes sociais, né? Então, é essencial que venha ter, né, que haja uma lei que proteja, né, as pessoas jurídicas e as pessoas naturais, que somos nós, né, das... que garanta a gente, né, o direito à privacidade, tá? Parágrafo único. As normas gerais contidas nessa lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Então, quer dizer, todos os entes federativos devem observar essa lei. Artigo 2º A disciplina de proteção de dados pessoais tem como fundamentos respeito à privacidade, autodeterminação informativa, liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, senhores. A livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais, tá? Artigo 3º Essa lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, tá? Independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que seja realizado no território nacional, tá? Território nacional A atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional, senhores. Ou os dados pessoais do objeto de tratamento tenham sido coletados no território nacional. Então, ou os dados estavam no território nacional, ou a operação é no território nacional, ou a atividade, o fornecimento e o tratamento vai ser em território nacional, tá? De acordo com esse inciso 2 aqui, tá? Parágrafo 1º Considera-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta. Então, se a pessoa é dona do dado e ela está aqui, em território nacional, a coleta desse dado automaticamente será também em território nacional, tá? Parágrafo 2º Excetua-se do disposto do inciso 1 deste artigo o tratamento de dados previsto no inciso 4 do caput do artigo 4 dessa lei. Esse parágrafo 2º aqui os senhores podem meio que ignorar, porque para fins de prova não será cobrado, né? Fala, fala e não fala nada, né? Esse parágrafo 2º. Artigo 4º Essa lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais. Vamos lá. Para quem essa lei não se aplica, hein? Realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Então, quer dizer, a pessoa tem que mexer com aquele dado ali para ela mesmo, né? Não pretende receber nada por aquilo. Então, não se aplica. 2º Realizado para fins exclusivamente jornalísticos ou artísticos, acadêmicos e realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais, senhoras, tá? Não se aplica, tá? Se for no contexto jornalístico, artístico ou acadêmico, não se aplica. E se for no contexto da segurança também, segurança pública, também não se aplica, tá? Inciso 4º Provenientes fora de território nacional e que não sejam objetos de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não de proveniência. Deixe que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nessa lei. Ou seja, aquilo que não tiver, os dados que não estão no território nacional também não vão se aplicar, não vai ser aplicada essa LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Parágrafo 1º O tratamento de dados pessoais previsto no inciso 3 será regido por legislação específica que deverá prever medidas proporcionais estritamente necessárias ao atendimento do interesse público ou observado devido processo legal os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previsto nessa lei, senhores. Esse inciso 3 é o que fala a respeito da segurança pública, né? Quer dizer, a gente não vai dar um direito irrestrito à segurança pública de não divulgar seus dados, né? Alguns dados deverão ser divulgados, né? Então, na medida aí que a lei tenta trazer esse equilíbrio, né? Para a segurança pública também não ficar não ter esse direito irrestrito de não ter que divulgar seus dados está relacionado a isso, tá? A Autoridade Nacional emitirá opiniões técnicas ou recomendações referentes às exceções previstas no inciso 3 do caput deste artigo e deverá solicitar aos responsáveis relatórios de impacto à proteção de dados pessoais. Parágrafo 4º Em caso, a totalidade dos dados pessoais de banco de dados que tratam o inciso 3 do caput deste artigo poderá ser tratado por pessoa de direito privado salvo por aquela que possua capital integralmente constituído pelo poder público, tá, senhores? Esse é o parágrafo 4º aí do artigo 4º, né? Esses três aqui já acreditam, inclusive, que para fins de prova também vai ter baixa incidência, tá? Artigo 5º Para fins dessa lei, considera-se Aqui, os senhores, por favor, prestem bastante atenção. O artigo 5º é o maior artigo da nossa aula aqui hoje, tá? É o maior artigo, mas dentro daquilo que tem sido cobrado, daquilo que tem sido objeto de incidência de prova, senhores, é o artigo que mais cai, tá? Artigo 5º e artigo 6º são os campeões de cobrança junto com o artigo 4º, mas não essa parte do parágrafo 1º, né? Aqueles incisos 1, 2, 3, tá? São os campeões aí dentro daquilo que a gente tem analisado aí nas últimas prós. Vamos seguir. Artigo 5º Para fins dessa lei, considera-se Dado pessoal O que é dado pessoal? Informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Quer dizer, se for possível identificar essa pessoa ainda que eu ainda, num primeiro momento, não a identifique, mas sendo possível identificar ela, a informação relacionada a ela é um dado pessoal, tá? Então, informação relacionada a pessoas, tá? Informação, dado pessoal. Dado pessoal sensível Dado pessoal sobre alguém Ou, perdão, dado pessoal sensível Dado pessoal sobre origem racial ou étnica Convicção religiosa Opinião política Filiação a sindicato Ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político Dado referente à saúde Ou à vida sexual Dado genético ou biométrico Quando vinculado a uma pessoa natural Então, são considerados dados sensíveis, né? São informações íntimas da pessoa Relacionado muito à questão da intimidade da pessoa Convicção religiosa, opinião política Dado sobre a saúde e a vida sexual da pessoa Então, tem um cunho mais íntimo, né? Então, é considerado um dado pessoal sensível Tá, senhores? Inciso 3 Dado anonimizado É um dado relativo ao titular Que não pode ser identificado Quer dizer, é anônimo Considerando a utilização de meios técnicos Razoáveis e disponíveis Na ocasião do seu tratamento Banco de dados Conjunto estruturado de dados pessoais Estabelecido em um ou vários locais Em suporte eletrônico ou físico, tá, senhores? Aqui, quando fala estruturar Banco de dados, senhores Imaginem uma tabela, tá? Imaginem uma tabela E nessa tabela tem um conjunto de dados da pessoa, tá? Titular Pessoa natural A quem se referem os dados pessoais Que são objetos Que são objetos De tratamento Quer dizer, é o dono do dado, tá? O titular de um dado É A quem aquele dado pertence, né? Se existe ali um Banco de dados, né? Com dados ao meu respeito Eu sou o titular Dos dados, tá? Eu sou o titular daqueles dados Vamos lá Controlador Pessoa natural e jurídica De direito público ou privado A quem competem as decisões Referentes ao tratamento De dados pessoais Então quem trata Quem trata os dados pessoais É o controlador, tá? E o operador É a pessoa natural e jurídica De direito público ou privado Que Realiza O tratamento Quer dizer Em nome do controlador Então quer dizer Aqui, ó Vamos lá O controlador Toma as decisões Referentes ao tratamento E o operador É quem de fato trata Os dados, né? É o peão Vamos dizer assim O operador O peão E o controlador É o Mestre de obra Tá? É quem toma as decisões É o controlador Mas quem faz É o operador E o encarregado Pessoa indicada Pelo controlador E o operador Para atual Para atual Como o que? Como canal de comunicação Entre o controlador Os titulares Dos dados E a autoridade nacional De proteção De dados Senhores Esse artigo aqui Esse inciso Desculpa Oitavo Inclusive já foi objeto De prova Anteriormente, tá? Quando eu falar Agentes de tratamento Eu tô falando Do controlador E do operador Tá? Eu tô falando Do controlador E do operador Tratamento Toda a operação Realizada Com dados pessoais Como as que se referem A coleta Produção Recepção Classificação Utilização Acesso Reprodução Transmissão Distribuição Processamento Arquivamento Armazenamento Eliminação Avaliação Ou controle Da informação Modificação Comunicação Transferência Difusão Ou extração Então quer dizer Todo aquele ciclo Operacional Ciclo de manuseio Useio Da informação Tá relacionado Ao tratamento Dos dados Inciso 11 Anonimização Utilização De meios técnicos Razoáveis E disponíveis No momento Do tratamento Por meio Dos quais Um dado Perde a possibilidade De associação Direta Ou indireta A um indivíduo Tá? Perde a possibilidade De associação Quer dizer O dado Fica anônimo Eu não consigo Associação Dada ao indivíduo Né? Nesse momento Ele fica anônimo Então é o processo Que a gente chama De anonimização Consentimento Senhores Consentimento É a manifestação Livre Informada E inequívoca Pela qual O titular Concorda Com o tratamento De seus dados Pessoais Para uma finalidade Determinada Consentir É o mesmo Que concordar Aceitar Bloqueio Suspensão Temporária De qualquer Operação De tratamento Mediante Guarda Do dado Pessoal Ou do banco De dados Deixa eu tomar Água Eliminação Exclusão Do dado Ou de um conjunto De dados Armazenados Em banco De dados Independentemente Do procedimento Empregado 15 Transferência Internacional Dos dados É a transferência De dados Pessoais Para o país Estrangeiro Ou organismo Internacional Do qual O país Seja membro 16 Usos Compartilhados Dos dados Comunicação Difusão Transferência Internacional Interconexão De dados Pessoais Ou tratamento Compartilhado De dados Pessoais Por órgãos E entidades Públicas No cumprimento De suas competências Legais Ou entre Esses E entes Privados Reciprocamente Com autorização Específica Para uma Ou mais Modalidade De tratamento Permitidas Por esses Entes Públicos Ou entes Privados Relatório De impacto A proteção De dados Pessoais Documentação Do controlador Contém a descrição Dos processos De tratamento De dados Pessoais Que podem Gerar Riscos As liberdades Civis E aos direitos Fundamentais Bem como Medidas Salvaguardas E mecanismos De mitigações De risco Então realmente É um documento Um documento Que vai ter Informações Que vão Mostrar O que pode Impactar Ou não pode Impactar As pessoas Tipo de informação É onde Você vê Aquela informação Top secret Nos Estados Unidos Seria mais ou menos Aquilo ali O cara Dá o carimbo Segredo Secreto Informação Ultra secreta Inciso 18 Órgão de pesquisa Órgão ou entidade Da administração Pública direta Ou indireta Ou pessoa jurídica De direito privado Sem fins lucrativos Legalmente constituída Sob as leis brasileiras Concede por um país Que inclua Em sua missão Institucional Ou em seu objetivo Social Ou estatutário A pesquisa Básica Ou aplicada De caráter histórico Científico Tecnológico E estatístico Ou estatístico E por fim Autoridade Nacional Órgão da administração Pública Responsável Por zelar Implementar E fiscalizar O cumprimento Dessa lei Em todo o território Nacional Pô chato pra caramba Mas é o que temos Pra hoje É uma lei Bem teórica Bem conceitual E geralmente O que tem sido Cobrado na prova São justamente Seus conceitos Relaciona a coluna De acordo com a outra E coisa nesse sentido Artigo 6 As atividades E tratamento De dados Pessoais Deverão Observar Boa fé E os seguintes Princípios Finalidade O que é a finalidade? Realização do tratamento Para propósitos legítimos Específicos Explícitos E informados Ao titular Sem possibilidade De tratamento Posterior De forma incompatível Com essas finalidades Adequação Compatibilidade Do tratamento Com as finalidades Informadas ao titular De acordo com o contexto De tratamento Necessidade E a limitação E a limitação Do tratamento Ao mínimo necessário Para a realização De suas finalidades Com a abrangência Dos dados pertinentes Proporcionais E não excessivos Em relação As finalidades Do tratamento De dados Essa é a necessidade E o livre acesso Que é a garantia Aos titulares De consulta Facilitada E gratuita Sobre a forma E a duração Do tratamento Bem como Sobre a integralidade De seus dados Pessoais Seguimos Qualidade dos dados Garantia Aos titulares De exatidão Clareza Relevância E atualização Dos dados De acordo Com a necessidade E para o cumprimento Da finalidade De seu tratamento Transparência É a garantia Aos titulares De informações Claras Precisas E facilmente Acessíveis Sobre Sobre o que? Sobre a realização Do tratamento E os respectivos Agentes de tratamento Observados Os segredos Comercial E industrial Senhores Vamos lá Segurança Utilização De medidas Técnicas E administrativas Aptas A proteger Os dados Pessoais De acesso Não autorizados E de situações Acidentais Ou ilícitas De destruição Perda Alteração Comunicação Ou difusão A prevenção É o que? A prevenção É a adoção De medidas Para prevenir Ou corrigir danos Em virtude Do tratamento De dados Pessoais Não discriminação Impossibilidade De realização Do tratamento Para fins Discriminatórios Ilícitos Ou abusivos O 10 Responsabilização E prestação De contas Demonstração Pela agente Da adoção De medidas Eficazes E capazes De comprovar Observância E o cumprimento Das normas De proteção De dados Pessoais Inclusive Da eficácia Dessas medidas Seguimos Artigo 7 O tratamento De dados Pessoais Somente Poderá Ser realizado Nas seguintes Hipóteses E aí nós temos Algumas hipóteses Aqui novamente Tá O tratamento Só vai ser Realizado Mediante Fornecimento De consentimento Nós vimos O que é consentimento Para cumprimento De obrigação Legal ou regulatória Pela administração Pública Para o tratamento E uso Compartilhado De dados Necessários E execução De políticas públicas Previstas Em leis E regulamentos Ou respaldados Em contratos Convênios Ou instrumentos Congênios Observadas As disposições Do capítulo 4 Dessa lei Para realização De estudos Por órgão De pesquisa Garantida Sempre que possível Anonimização Dos dados pessoais Senhores Física do titular Segurança Em columidade É o mesmo que Segurança Física do titular Ou de terceiro Para tutela Da saúde Exclusivamente Em procedimento Realizado por profissionais De saúde Serviço de saúde Ou autoridades sanitários Então quer dizer Em todas Nessas hipóteses É permitido O tratamento Dos dados Quando necessário Para atender Interesses legítimos Do controlador Ou de terceiro Exceto Quando Exceto No caso De prevalecerem Direitos e liberdade Fundamentais Do titular E exigem A proteção Dos dados pessoais Então quer dizer Se Na hora de ponderar Os direitos O direito A Desculpa O direito Pessoal dele Da privacidade Ser maior Do que O interesse Legítimo Do controlador Nesse caso A gente não vai poder Liberar o acesso Para ele não Inciso 10 Para proteção Do crédito Inclusive Quanto Ao disposto Na legislação Pertinente Parágrafo terceiro O tratamento De dados pessoais Cujo acesso É público Deve considerar A finalidade A boa fé E o interesse público Que justificaram A disponibilização Senhores É dispensada A exigência Do consentimento Previsto No caput Desse artigo Para os dados Tornados Manifestamente Públicos Pelo titular Resguardado Os direitos Do titular E os princípios Previstos Nessa lei Então se O próprio titular Tornou Os dados Públicos Por Vamos dizer Assim Por consequência Aquilo ali Ele deixa De precisar De ter A anuência O consentimento Sobre O uso Daqueles dados Uma vez Que se ele Já colocou Público Ele não tem Problema Mais A gente Entende Que ele já Não tem Problema Em dar Publicidade Aquilo Parágrafo O controlador Que o controlador Que obteve O consentimento Referido No inciso 1 do caput Que necessitar Comunicar Ou compartilhar Dados pessoais Com outros Controladores Deverá obter Consentimento Específico Do titular Para esse fim Ressalvadas Hipóteses De dispensa De consentimento Previsto Nessa lei A eventual Dispensa Da exigência De consentimento Não desobriga Os agentes De tratamento Das demais Obrigações Previstas Nessa lei Especialmente Da observância Dos princípios Gerais Da garantia Do direito Do titular Vamos lá Também não é Bagunça Parágrafo Sétimo Senhores O tratamento Posterior Dos dados Pessoais A que se Referem Os parágrafos Terceiro E quarto Poderá ser Realizado Para novas Finalidades Desde que Observados Propósitos Legítimos E específicos Para o novo Tratamento E preservação Dos direitos Do titular Assim como Os fundamentos E os princípios Previstos Nessa lei Artigo Oitavo O consentimento Previsto No inciso 1 Deverá Ser fornecido Por escrito Ou por outro Meio Que demonstre A manifestação De vontade Do titular Senhores Tá Opa Artigo Oitavo Parágrafo Primeiro Caso O consentimento Seja fornecido Por escrito Esse deverá Constar De cláusula Destacada Das demais Cláusulas Contratuais Cabe Ao controlador Cabe ao controlador O ônus Da prova De que o consentimento Foi obtido Em conformidade Com o disposto Na lei Parágrafo Terceiro É vedado O tratamento De dados Pessoais Mediante Vício De consentimento Então se houver Algum vício De consentimento No tratamento Dos dados Pessoais Aquilo ali Tá proibido É vedado De algum modo Vai ser cancelado Vai ser cancelado Esse procedimento De tratamento Parágrafo Quarto O consentimento Deverá referir-se A finalidades Determinadas E as autorizações Genéricas Para o tratamento De dados Pessoais Serão Nulas Tem que ser Específicos Tem que ser específicos 1, 2, 3 ou 5 Do 9 Mano Em regulamentação Para atendimento Do princípio Do livre acesso Então O acesso Facilitado Aqui Então Aqui Senhores É interessante Que os senhores Saibam Que o titular Tem esse acesso Facilitado As informações Acesso Facilitado As informações E essas Deverão Ser disponibilizadas De forma clara Adequada E ostensiva Acerca do que Da finalidade específica Do tratamento Acerca da forma E da duração Do tratamento Da identificação Do controlador Informações De contato Do controlador Informações Acerca do uso Compartilhado De dados Pelo controlador Responsabilidades Dos agentes Que realizarão O tratamento E O direito Do titular Com menção explícita Aos direitos Contidos No artigo 18 Dessa lei Na hipótese Em que o consentimento É requerido E será considerado Nulo Caso as informações Fornecidas Ao titular Tenham conteúdo Enganoso Ou abusivo Ou Não tenham sido Apresentadas Previamente Com transparente De forma clara E inequívoca Na hipótese Na hipótese Em que o consentimento É requerido Se houver Mudanças Da finalidade Para o tratamento De dados pessoais Não compatíveis Com o consentimento Original O controlador Deverá informar Previamente Ao titular Sobre as mudanças De finalidade Podendo O titular Revogar o consentimento Caso discorde Das alterações Então gira muito Em torno Da pessoa do titular Se ele não quer Ele não quer Quando um não quer Dois não brigam Gira muito em torno Do consentimento Do titular O tratamento dos dados Quando o tratamento De dados pessoais For condição Para fornecimento De produto Ou de serviço Ou para exercício De direito O titular Será informado Como destaque Sobre esse fato E sobre os meios Pelos quais Poderá exercer Os direitos Do titular Elencados No artigo 18 Dessa lei O legítimo interesse No artigo 10 Já vem falando O legítimo interesse Do controlador Somente poderá Fundamentar Tratamento De dados pessoais Para finalidades Legítimas Consideradas A partir de situações Concretas Que incluem Mas não se limitam A O apoio E a promoção De atividades Do controlador E E aí A gente vai ver aqui A outra situação Que é A proteção Em relação Ao titular Do exercício Regular De seus direitos Ou prestação De serviços Que beneficiem Respeitadas As legítimas Expectativas Dele E os direitos E liberdades Fundamentais Nos termos Dessa lei Senhores Parágrafo 1º Quando o tratamento For baseado No legítimo interesse Do controlador Somente dados Pessoais Estritamente Necessários Para a finalidade Pretendida Poderão ser tratados Somente estes O controlador Deverá adotar Medidas Para garantir A transparência Do tratamento De dados Baseado Em seu legítimo Interesse Parágrafo 3º A autoridade Nacional Poderá solicitar O controlador Relatório De impacto A proteção De dados Pessoais Quando o tratamento Tiver como fundamento Seu interesse Legítimo Observados Os segredos Comercial E industrial Artigo 11 Interessantíssimo Esse artigo 11 O tratamento De dados Pessoais Sensíveis Somente poderá ocorrer Nas seguintes Hipóteses Dados pessoais Sensíveis Que são aqueles Mais de cunho Íntimo Quando o titular O responsável Consentir De forma específica E destacada Para finalidades Específicas Sem fornecimento De consentimento Do titular Nas hipóteses Em que foi dispensável Para o que? Para o cumprimento De obrigação legal Ou regulatória Pelo controlador Para tratamento De dados Compartilhados Ou tratamento Compartilhado De dados Necessários A execução Pela administração Pública De políticas públicas Previstas Em leis Ou regulamentos A linha C Realização De estudos Por órgão De pesquisa Garantida Sempre que possível A anonimização Dos dados Sensíveis A linha D Exercício regular De direitos Inclusive em contrato E em processo judicial Administrativo E arbitral Esse último Nos termos Da lei de arbitragem A linha E Proteção da vida Ou da segurança física Do titular Ou do terceiro A linha F Tutela da saúde Exclusivamente em procedimento Realizado por profissionais Da saúde Serviço de saúde Ou autoridade sanitária Ou garantia da prevenção A fraude E a segurança Do titular Nos processos De identificação E autenticação De cadastro Em sistemas eletrônicos Senhores Resguardados Os direitos Mencionados No artigo Nono Dessa lei E exceto No caso Que prevalecerem Direitos e liberdades Fundamentais Do titular Que exijam A proteção Dos dados Pessoais Parágrafo Primeiro Aplique-se o disposto Neste artigo A qualquer tratamento De dados Pessoais Que revele Dados pessoais Sensíveis E que possa Causar dano Ao titular Ressalvado Disposto Em legislação Específico Nos casos De aplicação Do disposto Nas alíneas A e B Do inciso 2 Do caput Desse artigo Pelos órgãos E pelas entidades Públicas Será dada Publicidade A referida Dispensa De consentimento Nos termos Do inciso 1 Caput Do 23 Dessa lei Também E o parágrafo Terceiro Que diz Que a comunicação Ou uso Compartilhado De dados Pessoais Sensíveis Entre controladores Com o objetivo De manter De manter Vantagem Desculpa Com o objetivo De obter Vantagem Econômica Poderá ser Objeto De vedação Ou de Regulamentação Por parte Da autoridade Nacional Ouvido Os órgãos Setoriais Do poder Público No âmbito De suas competências Senhores E dessa forma Nós ficamos Por aqui Eu espero Que essa Aula De LGPD Tenha ajudado Bastante Os senhores É uma norma Muito pesada Questão É uma lei Muito maçante Muito conceitual Mas assim A gente procurou Trazer aqui Os 11 primeiros Artigos Que são Geralmente Os artigos Em que As bancas Têm Trago Tem maior incidência Em cobrança Das bancas Nas últimas Provas De concurso Fiquem conosco E fiquem com Deus Também Não se esqueça De deixar seu like Ativar o sininho Deixar seu comentário Aqui A gente está Aberta Sugestões De novas aulas Como eu disse No começo O nosso interesse É para Democratizar O ensino Democratizar O acesso A informação Democratizar O acesso A educação Fiquem com Deus Sucesso Para os senhores E sigam firme Tudo de bom Para os senhores E até a próxima Valeu